Rap da Era do Gelo? Não, aí não é com a gente, né, gente? Mas tem uns caras que fazem umas músicas assim, né? Da hora. Lucas responde, vai ter Kuroko no Basque? Acho que não, mano, porque eu não achei o anime muito legal. Na realidade, é isso que é foda. Quando eu falo isso, a galera vai e fala, é, mas talvez os meninos, tipo, eu assisti Kuroko no Basque, eu e o Gabriel, inclusive, aí nós dois não gostamos do anime, tá ligado? Acho que é difícil, mas não sei. Vannick Santos, obrigado pelo selo. Gui Lucas, obrigado pelo selo também. M.H., sua vida, meu mano, tô na contenção aqui. É isso, M.H. E a música nova? Saiu já? Vai sair? Como é que é? Rap do Alucard de Helsing? Não sei, gente. Eu fui parar pra assistir Helsing, eu assisti acho que uns 5, 6 episódios. Eu acho que o anime não é pra mim, tá ligado? Tipo, não sei, não casou a vibe, tá ligado? Eu não vou falar que, tipo, eu achei o anime ruim, porque eu não achei, mas é porque, sei lá, mano, não combinou comigo, tá ligado? Henrico, obrigado pelo selo. Nerd Hit Harry Potter. Pô, tenho vontade de fazer, mano. Quem sabe nesse próximo drop a gente não faz alguns, pelo menos. É...